A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar no vídeo de hoje, irmãos, sobre um testemunho lindo sobre um servo de Deus que foi transladado. Irmão Paulo, o que quer dizer transladado? Eu peguei aqui o significado de transladado, que é de você ir de um local, ser transportado para um outro local, transladado. Mas aqui o irmão foi transladado em espírito. Isso mesmo, irmão. Mas qual irmão Paulo, transladado em espírito? Isso daí eu nunca vi. O significado de transladado, irmão. O adjetivo caracteriza do que se transladou, que foi transportado ou transferido de um local para o outro. Corpo transladado. Qualidade daquilo que foi transcrito ou copiado. Documento transladado. Característica do que foi adiado para o outro momento. Compromisso transladado. Isso que significa ir transladado em espírito. Transladado espiritualmente é quando a pessoa esteve em espírito em outro local e ela não sabe. É bem complexo isso, né, irmãos? Isso aconteceu e acontece na nossa igreja. Congregação Cristã no Brasil. Isso mesmo. Conversando com um cooperador, irmãos, não vou cogitar o nome dele. Ele me contou que um certo tempo ele estava na comum dele atendendo o culto e tinha visita de fora. Irmãos, e quando acabou o culto, veio um rapaz apontando para ele. Ele até levou um susto e falou para o pai. Ó, é este aqui mesmo. Foi ele que foi lá. Ele falou, fui aonde, irmão? Você esteve lá em casa. Mas como? Onde você mora? Moro em São Paulo. Na Grande São Paulo. O irmão fala, pô, eu sou do Paraná. Como que eu fui para São Paulo? Nunca fui para Grande São Paulo? Nunca passei por São Paulo? Como eu fui? Aí ele falou assim, pô, irmão. O irmão falou para ele, seu nome não é fulano de tal? Sou. Você não é cooperador de tal comum? Sou. Você é cooperador desde assim, 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 assim. Sou. Você contou um testemunho que aconteceu isso, 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 isso na sua vida. O irmão levou um susto e falou, quem te contou? Ele falou, foi você mesmo. Você foi na minha casa. Eu estava pedindo para o senhor oração. E o senhor enviou o irmão. O irmão foi lá em casa e falou que era em uma determinada igreja, no Paraná. Assim, 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 assim. E Deus fez um milagre na minha família. E como fez um milagre, eu até falei para o irmão. Qualquer dia eu vou na sua comum testemunhar. Estou aqui hoje pagando esse testemunho. O irmão, então, percebeu, irmãos, em que aconteceu algo, alguma coisa ali, né? Em transladação de espírito. E isso acontece, viu, irmãos? Deus pega o espírito sem a pessoa saber. E a pessoa é o grau de espiritualidade. Eu vou colocar aqui para vocês, queridos, um testemunho contado. Quando este cooperador me contou esta parte, eu fiquei um pouco receoso. Eu confirmo para vocês. Eu fiquei com medo de falar essa parte aqui no canal. Após esse testemunho que eu recebi, confirmou a transladação. Sabendo nós, irmãos, e que quando nós sonhamos, sabemos que nós viajamos espiritualmente. O nosso corpo só descansa. Você, quando está dormindo, você sente alguma coisa? Não sente. Mas quando você começa a sonhar, começa a ter revelações, aí que se é uma parte em que você está lutando contra o inimigo, né? Porque tem muitos que não dormem direito. O inimigo perturba a madrugada, perturba a noite toda, irmãos. E a pessoa tem que ficar clamando a Deus. Fique sabendo que não é o seu corpo que brilha, não é a sua mente, não é o seu cérebro. E sim, o seu espírito que não descansa. Porque o espírito não descansa. Quando sua carne deita ali na cama, você se apaga, né? Não tem aquela hora de você dar aquela piscada, como diz a pessoa, pestanejada. E de repente você se apaga. Não se vê mais nada. Seu espírito está vivo. Está ali, melhor dizendo, vivo ele é. Ele está ali acordado. E é onde começam a vir as revelações. E quando o inimigo vem perturbar e há guerra espiritual. Seu espírito e os anjos do Senhor acampando, acampado, né? Alguns falam, três horas da madrugada. Mas eu creio que os anjos de Deus estão constantemente nos guardando. Mas às três da madrugada é o horário do silêncio na terra. É onde há batalha espiritual em todo o mundo, em todo o planeta, em toda casa, irmãos. Às vezes você dorme bem, mas seu irmão passou aquela noite lutando cara a cara com o espírito mal. Vamos ouvir junto, irmãos, esse testemunho? É espírito mal, irmão. Isso é para aumentar a nossa fé e o nosso espírito, irmãos. É para nós se firmar no Senhor. E saber que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. Vamos ouvir junto? Estou junto com vocês. Vamos lá. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é que Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. O que é Deus tem coisa boa para nós mostrar, irmãos. Como que o irmão entrou aqui, o irmão olhou para ela e disse, fique em paz. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, enfermidade. Deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo. E o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus, você está aqui. Mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar. Mas se você crê em uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá a glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Coisa linda, né, irmãos? Esse testemunho, coisa linda. Ainda a criança do irmão lá, que estava doente, né, ainda viu, o irmão viu o servo de Deus e ficou abismado como ele foi parar dentro da casa dele, irmão. Irmão, se fosse falar isso hoje na inteligência artificial, iria falar em holograma, né? E eles transportam a imagem, a imagem da pessoa para outro lugar. Procure na internet o que é o holograma, né? Inteligência artificial. Só que esta inteligência, nós temos ela de graça, que é a inteligência espiritual. Inteligência de quem? De Deus. Eu ouvi desse primeiro cooperador, fiquei com medo. Falei, será, meu Deus, que isto acontece? E agora, esse lindo testemunho contando a mesma coisa, irmãos. Irmãos, há coisas em que acontece, né? Não vou falar submundo, né? Que pra nós não é submundo. É os mistérios de Deus, nós que temos que entender os mistérios de Deus com cada um de nós, né? Este dia mesmo eu estava conversando, né? Este dia não, ontem. Veio o nosso conhecimento de uma cara serva de Deus, a nossa irmã ali no litoral paulista, da obra da piedade que o Senhor recolheu. Era por seu reino de glória. E foi, irmão, foi um susto. Pegou a imandade, família, logicamente família dela, pegou de surpresa. Porque foi pra fazer uma cirurgia, chegando lá, não resistiu, né? O Senhor estava ali pra levar a serva de Deus e levou. Mas o que a gente fica um pouco, né, pensando nessa parte, é que essa serva de Deus já tinha sido anunciada, não na igreja, logicamente. Foi anunciada após a morte. Mas já estava no subconsciente que ela já tinha falecido. Agora, como já tinha, ela já como falecida no consciente, sendo que ela faleceu, pra fazer dois dias atrás. Isso, irmão, explica. Há diversos sonhos. Há diversas, né? Porque sonho é uma coisa e revelação é outra. Vamos chamar de revelação? Que, às vezes, você tem bastante revelação e você não lembra. Você sabe que teve aquela revelação. Sabe quando você diz, eu hoje tive uma parte muito importante, um aviso de Deus, um aviso que algo vai acontecer, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. E você fica ali tentando lembrar, né, mas a gente não consegue. E, de repente, acontece algo. Você ouve, ó, fulano de tal faleceu. Pras pessoas que estão ao seu lado, é uma surpresa, mas pra você não. Você fala, meu Deus, eu não estou surpreso. Eu estava sabendo disso. Mas como eu estava sabendo disso, se ela faleceu agora? Estão entendendo, irmãos? Há esta parte, né, que Deus avisa. Olha, irmãos, eu vou, pra gente encerrar esse vídeo, pra vocês entenderem. Eu estava, um certo tempo, eu morava em Praia Grande. E o nosso órgão quebrou, né, ali em Praia Grande. E me ligaram, pra mim, ligar ali pro técnico do órgão, que era nosso irmão, pra ele arrumar o órgão, que ia ter culto no domingo, pra ele arrumar o órgão no sábado. Só que, irmãos, veja bem, ele me ligou na sexta-feira e falou assim, irmão Paulo, não vai dar pra mim arrumar esse órgão no sábado. Os irmãos aí, se viram um pouco, porque só tem eu pra região, pra arrumar o órgão, se viram um pouco, toca com ele falhando mesmo, que semana que vem eu vou arrumar. Falei, irmão, fazer o que, né? O irmão pra tudo mesmo, o irmão tem a sua vida, né, particular, fazer o que? Então tá bom. Irmãos, e ele não foi naquele sábado, eu ia até acordar cedo aquele sábado, pra ir na igreja. Só que aquele sábado eu falei, de vez de eu acordar cedo, então eu vou dormir, acordar tarde, eu trabalhava a semana toda. Irmãos, eu tava dormindo, e era no horário das dez e meia. Eu olhei no relógio, dez e meia, e falei, vou dormir mais um pouco. Vou dar aqueles cinco minutos, que a gente sempre dá, né, pra relaxar, pro cérebro voltar ao normal. Irmãozinho, eu peguei no sono de novo, só quando eu peguei no sono de novo, foi questão de dois, três minutos. Uma voz falou bem no meu ouvido, bem assim. O nosso irmão, né, eu não vou falar o nome dele, que pra igreja toda conheceu, né? O nosso irmão, fulano de tal, acabou de falecer. Deus recolheu ele agora há pouco. Irmãos, é que quem estava próximo de mim era a minha família, minha mãe, minha esposa. Eu acordei assustado, acordei assustado, fui pra cozinha, estava tomando café. E eu falei, gente do céu, fulano de tal só recolheu. Mas como, te ligaram? Foi, não, tive um sonho. E foi bem claro, o início do meu ouvido. Falei, santo Deus, será, será, ele ficou de arrumar o órgão hoje, não deu? Irmão, quando foi um pouco mais tarde, me ligam. Irmão Paulo, ó, o irmão que arrumou o órgão, foi o diácono, que o senhor também já recolheu. O irmão que arrumou o órgão aí, o senhor recolheu, de fato, esta manhã. Falei, que horas mais ou menos, irmão? Ah, lá por umas 10 até 11 horas. Era o horário direitinho, irmão. Agora, irmão, quem é que falou no meu ouvido que esse cérebro de Deus estava, Deus estava recolhendo? Quem é? Há esses mistérios, irmãos. O que acontece? Que a gente, né, creio, eu contando isso, creio que a nossa querida Irmandade aí, cada um vai ter uma experiência, né, nesta parte. E é por este motivo em que nós colocamos vídeos desta forma, para saber de vocês também. Isso acontece com vocês? Vocês já chegaram a ter essas revelações? Deixem nos comentários, sempre é bom, irmãos, para aumentar a nossa fé. Então, colocamos um vídeo no livro, irmão, onde vai aumentar a nossa fé, viu, irmão? Te garanto que depois desse vídeo você vai ficar mais na comunhão e, irmãos, hoje é um sábado. Sábado de buscar a Deus e congregar. Então, fim desse vídeo, saudando a nossa querida Irmandade do Brasil inteiro. Aqui do Paraná, que me acompanha, da cidade de São Paulo, de todos os estados, irmãos, da Bahia, Ceará, até da Itália tem, irmão, lá que assiste a gente aqui. Tá bom, irmão? De Portugal, fiquem todos na santa paz de Deus, e no grato amor de Cristo Jesus. Estou com Jesus, meu Senhor, por vencer. Jesus ama os céus, e as coisas vendeu, me faz, aleluia. Aleluia! Aleluia! Tudo está sobre as ordens do meu rei.